É Tupiniquim, é Guaraná É de canga, zumba, é zumbi Brilha o chão de Minas, Grão-Pará Velho Chico, bom de navegar Comendo poeira no sertão Chora o sertanejo, violão É Dona Maria, é seu José Água de bebê e de benzer Passe de garrincha pra Pelé Terra boa pra plantar café Pão de açúcar Cristo Redentor Eu quero ficar ensalvado Pátria amada, meu amor Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil Chega a polícia e mete o palco Chega o político e mete a mão Chega fevereiro é carnaval Fim do sofrimento é ilusão Põe a mão no bolso que vai mal Sem dinheiro pra comprar o pão Pátria amada, meu amor Que meu Deus abençoou Meu Deus abençoou Meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil Chega a polícia e mete o palco Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil Chega a polícia e mete o palco Quanto a gente sonha em encontrar Um lugarzinho ao sol Quanto a gente sonha Quanto a gente sonha em encontrar Um lugarzinho ao sol Quanto a gente sonha e falha Quanto a gente sonha Enquentar Quanto a gente sonha Quanto a gente sonha em encontrar Um lugarzinho ao sol Tem fome de doer Sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá em cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra separar os seus Abre o coração Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Um cantinho, uma caminha quente Pedi a brasa e leite pra tomar Leite pra tomar Pesa forte do leão e da serpente Diz aquele livro grosso e menina Quando a gente sonha em encontrar um lugarzinho ao som E falha E falha E falha